Olá, galera! Aqui é a Rei, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa do namorado da professora malvada. Gente, olha, de boa, esse capítulo novo aqui atualizou, eu esqueci de gritar, atualizou, meu povo! Atualizou, eu tô muito empolgada com essa atualização nova do namorado da professora malvada. E olha só que top, gente, olha o olhar dela pro namorado. E ele, que sempre faz surpresas incríveis pra mexer, né, gente, pra professora malvada. O Francis é um namorado exemplar, meu povo! E tá ali, ó, num jantar, como vocês podem ver nesse capítulo novo. You're the one for me, que quer dizer, você é a única pra mim, você é a que foi feita pra mim. Muito lindo, né? Bom, gente, eu já mostrei aqui pra vocês, e a gente já fez as duas fases. E já fizemos o final alternativo da Bless from the Pass. Mas eu fiquei devendo o final alternativo da Once Upon a Sleep, que é esse primeiro aqui. Eu pulei essa fase, vocês me avisaram. Então, tô vindo aqui pra gente ver o que vai acontecer nesse final alternativo de Era uma vez uma dormida. Ô, meu Deus do céu! Então, eu vou deixar de palavra secreta dormir, beleza? As primeiras pessoas a comentarem dormir vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou o likezão? Comentou dormir? Então, bora pro game! Bom, galera, bora lá. Da última vez, a gente fez o Bless from the Pass, como eu falei pra vocês, e foi muito top. A professora malvada e o namorado foram pro futuro. E agora, ó, nessa fase, o estranho que é que todo mundo durma no Ano Novo. O que vai acontecer se a gente fizer fogos de artifício pra acordar o povo? E da última vez que a gente jogou essa fase, a gente fez fogos de artifício e acordou todo mundo. E ele voou num fogo de artifício. Só que dessa vez, gente, e se todo mundo continuar dormindo no Ano Novo? Será que não vai ter Ano Novo? Qual será que vai ser o final alternativo? Bora ver! Olha lá, ele nada bobo, né? Ele chamou reforços. Os malvados, os ladrões malvados, que eu adoro jogar o game deles também, gente. Que é o Scary Robber Home Clash. E olha, ele tem um plano todo desenhado, aonde ele põe o líquido de dormir numa arma. E com essa arma, ele atira na vizinhança toda e todo mundo dormiria. E aí, os ladrões ficam muito felizes. O Toquinha, principalmente, né? Que o Toquinha é do mal real, né? E vamos lá ver, gente. Ele tá aqui fora. Ele tá aqui fora, ele tá aqui fora. Eu não lembro real o que a gente precisa pra essa fase. Vamos ver o que que temos aqui. Martelo, vou pegar. Eu só lembro que fica lá em cima a máquina dele. Mas não lembro mais nada. E eu acho que a gente precisa de cola também, né? Mas não sei... Ai, meu Deus, cadê ele? Vamos ver o que que tem aqui. Beleza, nada. Nada. Ai, meu Deus! Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Gente, ele tá muito rápido. O que que eu vou fazer? Eu vou logo lá pra gente lembrar tudo que a gente precisa, né? Ó, eu... Gente, ainda não atualizou no meu telefone. Acreditem, se quiser. Por isso que tem esse energético aqui. Porque eu tô jogando agora no telefone do Rui. Que atualizou no telefone dele, mas não atualizou no meu, galera. Muito louco isso, né? Atualizou no da Bruna. Atualizou no do Rui. Mas não atualizou no meu. Então, vamos ver aqui o que que nós temos. Que eu não lembro o que que a gente precisa. Mas até agora só tá aparecendo energético pra mim. E vamos ver. Eu acho que pode ser que tenham dois finais alternativos, hein, galera? Vamos ver se vai ter um ou dois. Bora lá. Era aqui, né? Não, 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 Renatinha. Não era aqui. Não era aqui. Não suba, hein, moço. Ah, olha a cola aqui, galera. Mas eu acho que pro final alternativo não é pra usar cola. Eu acho. Vamos ver. Eu não lembro... Ah, como é que ele tá me vendo, lasqueira? De onde ele tá me vendo? Abre, lasqueira. Ele tá subindo. Ow, que mentira. Ele tava lá embaixo. Ah, deixa de ser mentiroso, seu estranho. Ow. Mentiroso pra caramba, hein. Lelê. Gente, eu lembro que eu acho que a gente tem que pegar alguma coisa, uma lente, né? E a gente precisa... Ah, lembrei. A gente precisa achar aquela coisinha de fogos de artifício, que é tipo um chifrinho, né? Deixa eu ver onde ele tá pra eu entender. Eu não tô entendendo onde ele tá, não. Mas eu acho que ele não tá aqui, não. A gente tem que achar o chifrinho. Ah, ele tá na garagem. Tá, tá. Onde tá o chifrinho que eu não lembro? Será que tá aqui? Ó, achei o lugar do líquido, né? Vamos já fazer a coisa do líquido aqui, ó. Olha lá. Beleza. A machine, não, né? A máquina tá operando. Abriu ali, galera. Tá vendo? E aqui... E aqui... Ah, a gente tem que fazer isso. Beleza, lembrei. Tá, vamos lá. Tem que pôr no momento certo. Foi. Beleza. E por mais que você coloque no momento errado, ele volta. Então, isso não vai dar final alternativo. O que eu vou fazer? Eu não vou tirar esse líquido verde daqui. E vou colocar... Ó, aqui tá a... Como é que chama? A lente, né? A lente. Eu também não vou usar a lente. Então, vamos ver se vai dar alguma coisa. Agora, aonde... Não lembro. Onde estava a lasqueira do chifrinho? Será que era aqui? Aqui é a cola, né? Tem mais coisa... Ah, o chifrinho aqui. O chifrinho aqui. Que eu chamo de chifrinho, né, galera? Tá vendo? Parece um chifrinho, né? Ai, ele tá subindo. Tá, tá. Lascou. Lascou. Ah! Gente, socorro! Mamãezinha! Socorrinho! Meu deusinho! Sai pra lá! Ai, uf! Gente, eu quase dei de cara com ele. Eu acho que ele vai descer agora, né? Desce, moço! Tô aqui embaixo! Desce aí! Toda a vida pra eu poder subir. Isso! Isso! Desça! Beleza, vamos subir. Ele desceu, a gente sobe. E agora... Aonde era? Era aqui, gente. Era aqui, beleza. O que eu vou fazer? Será que dá pra colocar o chifrinho e o coisa? Vamos ver. Ah, não. A gente troca automaticamente. Tá vendo? Então, tem que colocar o chifrinho. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o chifrinho. Tirei o líquido. Mas não vou colocar a lente pra ver se dá algum final alternativo sem a gente colocar a lente. Coloquei o chifrinho. Beleza? E aqui tá a máquina aberta. Será que tá pra deixar aberta? Não. Vou deixar o líquido aqui, ó. Pra ver o que vai acontecer. Né? E vamos ver se vai dar algum final alternativo. Galera, continua aí porque a gente vai tentar outros finais alternativos. Beleza? Vamos esperar. Vamos colocar sem a lente. E vamos esperar dar o final alternativo. Às vezes demora um pouquinho. E depois a gente vai tentar outro final alternativo. Vamos ver se, de repente, a professora malvada aparece dormindo, né? Ai, meu Deus. Ele tá lá embaixo ainda. Porque ele vai tentar fazer todo mundo dormir, né? Então, vamos ver se ela aparece dormindo. No outro final alternativo, o que eu vou tentar fazer, galera? Eu vou tentar não tirar o líquido de dormir, né? Vou tentar colocar a lente e deixar o líquido de dormir lá. E vamos ver se vai dar algum final alternativo. Ele ainda tá aqui. Eu tô tentando atrair ele pra cá. Vamos ver se ele sobe pra dar o final alternativo. Mas eles sempre dão a chance, né, galera? Vou até jogar a cola fora. Eles sempre dão a chance da gente completar a fase antes de dar o final alternativo, né? Vem, 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 moço. Vem, 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 vem. Ó, ele tá entrando na casa. E depois a gente vai tentar o final alternativo sem trocar o líquido e só colocando a lente. Eu não sei se vai dar algum final. Mas com certeza um deles dá final alternativo, né, gente? Até porque... Ai, deixa eu sair. Ele tá subindo. Eu vou descer. Até porque o da Máquina do Tempo deu um final alternativo muito top. Onde ele e a professora malvada foram lá pro futuro, galera. Ao invés de pro passado. E eu acho que ele tá chegando lá pra dar o final alternativo, galera. Porque ele tá se encaminhando pra lá. Vamos ver o que que vai acontecer. Ó, ó. Final alternativo. Tá chegando. Beleza. Abriu, fechou. Ó, meu Deus, a minha Máquina. Correu, colocou a lente. E aí? Aí ele tá fazendo na Máquina. E conseguiu fazer os... Conseguiu completar os planos dele, né? De fazer a galera dormir. Final alternativo muito maneiro. Vamos ver se a gente consegue fazer outro final alternativo. Bora lá. Bom, galera. Como vocês viram aí. Com esse final, ele se ligou que a gente não pôs a lente lá. Saiu correndo. Colocou a lente certa. E aí ele previniu de dar uma lasqueira completa, né? Agora a gente vai ter que colocar a lente com a cola. Ele tá lá regando as lasqueiras, né? E eu tenho que vir por aqui. Será que ele vai me ver? Eu acho que não. Eu vou subir já direto aqui, ó. Que aí a gente já faz tudo bem rapidinho. Eu não preciso nem pegar a coisa de... Eu acho que é ali, né? Que tá a cola. Eu não preciso nem pegar o chifrinho, eu acho. Mas eu vou pegar aqui o chifrinho, a cola. E agora eu tenho que lembrar onde é. Mas eu acho que é aqui. Aqui. Beleza. E aí eu vou pegar a lente. Cadê a lente, galera? Aqui. Beleza. Peguei a lente. Ó. Coloquei a cola na lente. Beleza. Ué. É. Aí ele não consegue pegar a cola aqui. É isso. É isso. Tá. Lembrei. A gente cola. Deixa a cola ali colada e ele não consegue pegar a cola. Porém, galera. Eu não vou... Não vou... É... É... Colocar o fogo na máquina. E vamos ver se vai dar alguma coisa. Ó. Abrimos a máquina. Beleza. Vamos colocar certinho lá. Ué. O que que falta? Ah, galera. Tá. Aqui. Beleza. Vamos lá. Foi um. Gente, esse eu não sei se dá final alternativo. Nós vamos testar aqui. Se demorar muito, é porque não vai dar final alternativo, né? Beleza, gente. Eu vou deixar assim, tá? E vamos ver se vai dar algum final. Ele tá vindo. Ai, meu Deus. Vamos. Beleza. Eu não vou fazer nada com a bomba. Será que vai dar algum final alternativo dele? Perceber que a gente mexeu na máquina. Vamos esperar aqui pelo menos um minutinho, né? Eu vou dar um minuto aqui contado pra gente ver se... Ó. Eu acho que ele se ligou. Não. Não se ligou ainda. Vamos dar um minuto, né, gente? Pra ver se dá um final alternativo aqui. Se não der, de qualquer forma, a gente já conseguiu aquele outro final alternativo. Onde ele consegue pegar a lente, travar a máquina e completar os planos do mal dele, né, meu povo? Ô, lê, 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 lê. Ô, moço. Ai, eu vou até jogar fora o chifrinho pra mostrar que eu achei que já acabou a fase, né? E vamos ver se por um acaso ele vai entrar lá e vai se ligar que alguém mexeu na máquina dele. Não sei não, hein, galera. Eu acho que ele tá até descendo. Vamos esperar mais um pouquinho. Ó. Ele entrou. Ah, eu acho que ele entrou agora. Não é a sala... Não é o quarto da máquina esse? Vamos ver. Se ligou! Se ligou, galera. Galera, alá, Inatinha, eu não sou bobão. Foi o que ele falou. Dois finais alternativos que eu fiquei aqui devendo pra vocês, galera. Final alternativo top. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Então se inscreve aí no canal, galera. Deixa muito like, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. E aí, me... Obrigado.